Bom, eu acho que antes de começar o vídeo aí eu tenho que falar pra vocês que tudo dito nesse vídeo por mim e eu acredito que até as pessoas que subiram no palco lá do jogo foi apenas uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Eu sei que a maioria não vai levar isso a sério, mas vai que tem alguém que, não sei lá, cara, vai que tem um bosta aí no cinema ouvido. Então eu já estou avisando que vai ser tudo brincadeira, vai ter umas piadas bem pesadas e espero que você abra sua mente e dê risada do quão doente é a piada, né? Como sempre, é nóis. Fiquem com o vídeo. Aê. Ué, eu tô ouvindo. Meu, o Calancio que fez isso. Como que tira isso? Tira o quê? Tava pra monitorar, tá ligado? Tipo, eu tava ouvindo minha própria voz. Tá, iniciar a gravação. Incronizei. Todos os negros, só tem todos os meus negros. Que porra que você tá cantando, velho. Acho que o meu micro tá só um pouquinho alto. Alô, Alô, Caralho! Meu micro tá muito alto, velho. O que que o índio vegetariano come? O quê? Hã? Meu... O que que o índio come? O que o índio vegetariano come? Ele planta batata na perna. Eu não entendi, mas sei lá, mano. Eu tenho que testar meu micro. Nossa, meu micro tá... Nossa... Tá, já ativa essa merda. Caralho, mano, deixei um policial aqui full troll, mano. Vou pegar o mais engraçado aqui, o povo sorri da minha cara, vamos ver. Pô, eu tô combinando muito. Aí. Moreninho. É, moreninho. Para de narrar seu jogo, filho da puta. Foi bom, velho. O cara me tá numa moto aqui, velho. Você tá em qual, pô? Você tá em qual? A América é a segunda vez minha piada. Minha nova... Ah, foda-se. Tô saindo fora. Oi? Não entendi. Sai daí, filho da puta. Agora eu gostei, é isso aí. Deixa eu botar o Discord. Vou botar aqui também. Três pedrelas entraram de férias em uma praia pela primeira vez, e o primeiro diz tanta água, o segundo tanta areia. Aí o terceiro diz vamos embora, antes que tragam o cimento. Vou rir só porque é mulher. É o seguinte, eu vou fazer imitações. Então, eu quero que vocês falem, falem pessoas. Pra fazer imitações. Entendeu? Sua mãe. Lucas Neto, Lucas Neto. Lucas Neto. Ficou muito bom, velho. Ficou muito bom. Obrigado, cara. Pede o cofre? E aí, pessoal, eu sou gordo e tenho um drone. Pronto. O rapaziada, vocês sabem como que o elefante faz pra se suicidar? Deixa eu olhar uma foda só, mãe. Opa, vou fazer uma piada aqui pra vocês. Opa, e aí? Você é meu fã, você já me conhece? Tira a roupa, né, safado? Mas enfim, enfim, enfim. Vou fazer uma piada aqui pra vocês, demorou? Qual é a diferença entre o negro e o branco na prisão? Qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma, porque a gente vive num país sem preconceito. É nóis, rapaziada. Vocês estão me ouvindo, mano? Beleza, eu vou contar uma piada. Não, cala a boca. Cala a boca. Eu vou contar uma piada, ela é meio pesada, mano. Não é nem a mãe de ninguém, mas é pesada. É assim, ó. Tinha um menino que ele era... Cala a boca. Tinha um menino que ele era cego, mano, e aí ele morava com a... Cala a boca. Tinha um menino que ele era cego, ele morava com a mãe... Cala a boca, mano. Eu vou contar minha piada aqui. Tinha um menino que ele era cego, mano... Pode falar, pode falar. Valeu, mano. Valeu, valeu, galera. Tinha um menino que ele era cego, mano... Valeu, valeu, valeu. Tinha um menino que ele era cego, ele não saiu... Conta logo, porra, da piada. Tá, valeu. Rapaziada, eu vou sair da raçada e vou criar Jesus. Essa é a minha ideia. Deve ter como criar Jesus aqui. Olá, primeiramente boa noite. Segundamente, minha piada. Eu gostaria de contar uma piada de tio aqui pra você. E teve uma vez que eu era criança, que eu peguei a Barbie da minha irmã e passei na cara do meu pai. Sabe por quê? Porque eu tava Barbieando nele. Perfeito. Transaria com a menina. Transaria. Transaria com a menina, ela tá fã. É... Tem uma piadinha aqui, sabe? Como as baratas páginas? Pode se comer. Como, como? Sua mãe daqui é o barata. É, é, veio no maracão. Você tá tímido, cara? Você tá tímido, você tá tímido? Eu queria deixar claro aqui que é... Que foi um cara filha da puta no meu perfil da... Sim? Ah. E escreveu bem assim, ó. Primeiramente... Boa noite. Segundamente, minha piada. Se for um de vocês, eu quero que vocês vai tomar bem no meio do cu. Não, sabe quem eu dá pra imitar desse cara que eu tô aqui? O Pirula, porra. E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Dr. Pirula e eu queria falar hoje com vocês sobre aquecimento global. Eu queria fazer um debate aqui bem interessante sobre aquecimento global. O que vocês estão achando dessa situação aí do aquecimento global aí, meu? Correndo pelo mundo, várias pessoas respondem. Sua mãe tá afetando muito, velho. Minha mãe? Você vai ofender minha mãe, eu vou te processar. O que eu acho do aquecimento global... Todo mundo tem direito à opinião aqui, vamos lá. Tá ok, tá ok, ó. O aquecimento global, eu não sinto o aquecimento global, sabe por quê? Porque não existe. Aquecimento global não existe. Exatamente. Você, por acaso, assistiu meu vídeo de 40 minutos onde eu provo isso com clareza. Sua mãe. Sua mãe é um bando de infantis mesmo, imbecializados, brasileiros imbecializados, idiotas úteis. É isso mesmo que eu tinha que falar pra vocês. Tá, mano, muito bom, minha lamentação que eu já ganhei até hoje. E aí, aqui é o Peixão Preto e queimada. Então tá uma piada que estou novo nesse palco. Olha a voz. Por que o Homem-Aranha treme muito? Porque ele tem o Valde Parkson. Porque ele é o Peter Parkson. Eu vou fazer uma piadinha aqui de negro também, né, aproveitando o cara. Por que a mulher negra grave não pode tomar óleo? Porque senão nasce um macaco hidráulico. Que viagem é essa, velho? Marcio, o que é isso aqui que está aparecendo? Está trazendo o computador. O Gabriel é muito doente. O que está acontecendo com o seu crime? Isso. Alô, alô, alô. Ué, veio vindo. E aí, aquele piro lá lá. Aquele piro lá lá se mandou bem. Eu ia fazer um, por que o dinossauro não consegue bater palmas? Porque ele já morreu. Eu queria perguntar aqui o que é um preto na lua. Segunda chance, hein, o que é um preto na lua? É um preto na lua, pessoal. É um eclípe. É um negro a menos na terra. E tal vez não, não. Até a próxima. E aí, três partes.